Olá, a reflexão de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, que diz Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio A vida cristã é uma carreira onde a salvação é individual Nessa jornada, muitas vezes encontramos dificuldades e desafios O perfil de um vencedor é aquele que mesmo com dificuldades e fraquezas Continua correndo a carreira que está proposta para a salvação completa Não sei as dificuldades que você tem enfrentado, as suas fraquezas, nem tampouco os seus desafios Você quer ser um vencedor nessa vida e nada por vir? Então não desista, continue correndo, continue perseverando Assim você ganhará o galardão pelo esforço que Deus tem reconhecido na sua vida Compartilhe essa reflexão com seus contatos e suas redes sociais Até a próxima! Até a próxima!